A minha barriga tá doendo, Igor, vem logo, me ajuda! Cue, 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 cue! Ai, 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 meu Deus! Tá doendo, Igor, tá doendo! Ah, brincadeirinha, Gabriela, acho que não. Nem pegar! Léo, vou te pegar! Nem pegar, Gabriel! Nem pegar! Nem vou te pegar! Não! Peguei! Ai, agora eu te pego! Crianças, o lanche está na mesa! O Igor, o papai disse que o lanche está na mesa! Gabriel, tu tá esperando o quê? Vamos comer que eu tô morrendo de fome! Eu tô morrendo de fome! Lanche! Olha, crianças, não se esqueçam de lavar! Lanche! 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 Eu tô morrendo de fome, Gabriel! Mas antes, Gabriel, a gente precisa lavar nossas mãos, né? Igor, vai você que quer comer assim mesmo? Ah, Gabriel, a gente precisa lavar nossas mãos! Se a gente comer sem lavar as mãos, é falta de higiene! Ah, eu vou comer assim mesmo! Olha o que eu falei! Não se esqueçam de lavar as mãos! Gabriel, não pegue! Eu acho melhor você lavar suas mãos! Mas, Igor, eu quero comer assim mesmo! Vai lavar suas mãos, eu quero comer! Ah, Gabriel, você é porque é falta de higiene e você pode ficar doente! Mas eu vou fazer minha parte e vou lavar minhas mãos! Ah, tem nada não! Eu vou comer assim mesmo, porque eu tô com muita dor e eu não vou lavar a mão! O certo é lavar as mãos antes de qualquer alimento! Eu avisei isso pro Gabriel, fiz minha parte! Quer saber de uma coisa? Eu vou ver o bolso com bem rápido pra eu brincar tudo de novo! Ah, meu pai, tá muito, muito! Igor, me ajuda! Olha só, as minhas mãos estão limpinhas! Agora eu já posso comer! Peraí! Tô ouvindo tipo um choro! Um choro! O que é que tá chorando? A minha barriga tá doendo! Igor, vem logo, me ajuda! O que foi, Gabriel? Por que você tá chorando? A minha barriga tá doendo! Gabriel, você comeu todos os biscoitos! Ah, e você não lavar as mãos também? Por isso que seu pai ainda tá doendo! Ah, Igor, eu não vou descer, papai! Ai, a minha barriga tá doendo! Gabriel, era pra você ter lavado suas mãos e sua barriga não ia doer! Ai, o que vai acontecer agora? Ah, Gabrielzinho, eu avisei você pra não comer com as mãos sujas e você me desobedeceu! E agora você vai ter que ir pro médico, infelizmente! O que? Eu tô aqui no médico! Ah, não! Isso mesmo, Gabriel! Vou só esperar o pai chegar pra levar você no médico! Vamos lá pra sala, vem, vem! Vamos! Ai, ai, Gabriel! O que é que aconteceu, Igor? Ah, papai, o Gabrielzinho desobedeceu o seu e comeu sem lavar as mãos e agora ele tá com dor de barriga! Desculpa, papai, eu nunca vou comer sem lavar as mãos! Ah, e eu ainda avisei a ele do papai! Filho, parece que ele aprendeu a lição, né? Mesmo que de um jeito que não era pra tecido, né? Agora, Gabrielzinho, a gente vai ter que ir no médico, tá bom? O médico examinar a sua barriga, tá certo? Tá bom, papai! Vou no médico! Ah, também aprendi a lição! Vamos! Ah, Gabriel, eu gosto sempre de chegar na hora do almoço na casa dos outros, sabe por quê? Porque vai que sobra alguma coisa pra gente, né? Pra gente comer, ou se você apertar as mãos e a gente vai entrar! Aperta! Bora, Gabriel, aperta uns, duas, três vezes aí pra eles virem logo! Eu vou apertar a presa! Um, dois, três! Olha que eu tava funcionando! Mas quem será uma hora dessa? É na hora do meu descanso, depois do almoço! Ah, não! Vocês de novo! Sim! Chegamos uma hora boa, a hora do almoço! Vamos ter que ir, Gabriel, vai, vai! Sim, vamos! Peraí, eu já almocei! Não tem uma terrada, não! A gente fica pra merenda da tarde! Não tem uma terrada! Ah, não! A gente fica desligada de novo! Olha, o que ele tá aqui! Ah! Ih, tem que querer! Esses meninos vão quebrar minhas coisas com os pés sujos no sofá! Eita, isso tá muito legal! Ah, não! Vocês vão sujar o meu sofá todo! Olha a cor dos pés de vocês! Oxi! O que é que tem? O que é que tem? O sofá não tem! Nossa, você vai sujar tudo! Não faz isso! Ah, mas aqui, a gente se sente em casa! Mas não é a casa que vai sujar tudo! A coisa é chata! Ah, eu vou colocar bem quietinho aqui! É, você vai ficar quietinho aí, mas é bom você lavar os seus pés, né? E eu vou atrás do outro, que ele foi no banheiro! Eu acho que ela tem razão! Vou tratar de lavar meus pés! Agora sim! Gabrielzinho, você já terminou? Sim, já terminei! Mas não cedeu de escada? Vixe, vai é caramba, eu não dei nada, mas agora eu vou dar! Ah, ainda bem que ele teve consciência e voltou, né? Agora, Clarinha, eu vou lavar meus pés, porque eu quero passar a tarde aqui na sua casa, né? Com os pés limpinhos! Ah, meu Deus! Agora sim! Já vou preparar aqui a mesa, porque pelo que eu entendi, eles vieram atrás de comida! Maria Clara, eu já lavei meus pés! Eu também já fiz escada no xixi! Muito bem! E como o prêmio que vocês fizeram, eu já preparei até um lanchinho pra vocês! Opa! Vamos lanchar! Queremos comida! Eita, queremos comida! Queremos comida! Boa! Eu vou comer fome! Eita, pelo jeito você estava com fome, né? Mas olha essa agrinha de conduta, não pode falar de boca cheia! Tá bom, Clarinha, eu vou comer devagar! Desculpa, Clara, eu não vou falar mais nunca de boca cheia, tá? Desculpa! Eita, pelo jeito vocês já comeram tudo, né? Cheiro buchi! E olha, até a noite é cedo, é melhor vocês irem pra casa! E olha, é melhor vir só no mês que vem, porque eu acho que eu vou passar um mês viajando! Não, na verdade eu vou me mudar de casa! Ah, boa viagem, mas quando você voltar, viu, ligue pra mim que a gente vem fazer uma visita pra você de novo! É, Clarinha, ele gosta muito da sua casa! Mas não esquece, ó, deixa um telefone aqui pra gente ligar pra você, tá? Por favor! É, pelo jeito vocês gostam mesmo da minha casa, né? Tudo bem, quando eu voltar eu aviso! Avisa mesmo, né? Não, e pra vocês, já que vocês comeram muito, né? Obrigada, a gente saiu daqui de barriga cheia! É, vai acompanhar vocês! Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel! Tchau, Clarinha! Tchau! Oi, 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 oi! Oi! Bora brincar de pique-esconde! Vamos sim! É uma brincadeira muito antiga! Então você vai contar e eu vou me esconder! É... Um, dois, três... Olha! Uma caixa! Ah, vamos esconder ali dentro! Vamos começar! Tá, tem mais que pra quebrar, né? Agora eu vou tirar o meu bolso, pra não quebrar! Seis, sete, oito, nove, dez... Ha, 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 nunca vai deixar! Vinte e nove, trinta! Preparados ou não, aí vou eu! Gabriel, cadê você? Eu vou te achar logo, logo, hein? Não tá aqui! Ah, ele pode estar atrás da mesa! Gabriel, cadê você? Mas ele não tá aqui! Hum, olha! Eu estou no caminho certo! Aqui tá o patinete dele! Agora, onde ele tá? Eu não sei, mas eu vou achar! Gabriel, onde é que você tá? Uma hora ou outra, eu vou te achar! Não adianta se esconder, hein? Onde é uma coisa? Eu quero dormir um pouquinho! Tchau! Gabriel, eu não aguento mais procurar onde é que você tá! Lembrei! Eu não procurei lá em cima, e eu tenho certeza que ele tá lá! Gabriel, agora o que acha, hein? Que bagunça! Ah, não! Brinquedo espalhado pela casa! Olha onde tá a chinela do Gabrielzinho! E essa caixa? O que tá fazendo aqui na cozinha? Já sei! Vou levar essa caixa lá pro quartinho da bagunça! Vamos lá, né? Eita! Que caixa mais pesada! Eu acho que por isso que ninguém quis levar ela pro quarto da bagunça! Eita! Quando chegar lá, eu acho que eu vou ver o que tem aqui dentro, hein? Ai, que canseira! O Gabriel escondeu muito bem! Mas eu não vou desistir! Não vou desistir! Vou procurar ele! Gabriel, cadê você? Aqui ele não tá! Meu Deus, onde é que esse menino se enfiou? Eita! Tá muito pesado! Ai, vou precisar colocar essa caixa no chão! Pra eu conseguir abrir essa porta! Ai! Agora sim! Eita! Não vou desistir! Tá chegando! Vou colocar essa caixa pertinho dessas outras! Mas tá muito pesado! Consegui! Ufa! Até que enfim! Já estou cansado de procurar esse menino! Como é que é que o Gabriel? A gente começou a brincar de pics hoje, e ele desapareceu, sumiu do mapa! Eu já procurei esse menino na sala, nos quartos, em todos os quartos! E o Gabriel não aparece. Eu já desisti de encontrar ele. Que soninho bom, viu? Meu filho, mas você lembra de uma caixa que tinha ali? Mamãe, foi o único lugar que eu não procurei. Meu Deus, Igor. Então eu acho que foi ele que eu levei para o quarto da bagunça. Por isso que a caixa estava tão pesada. Então vamos lá, vamos lá. Vamos, filho. Gabriel. Gabriel. Nossa. Cadê o Igor? Ele me deixou ainda. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou me morto da bagunça. Igor. Mamãe. Eu estou mais aqui dentro. Mamãe. Igor. Olha, Igor. Era o Gabrielzinho mesmo. Ele já está batendo na boca. Abre, mamãe. Vamos, vamos. Já estou indo, filho. Ai, que susto, meu amor. Que brincadeira, mãe, essa? O que aconteceu? Ah, eu estava ficando difícil esconder comigo. Eu me escondi ali e dei uma soneta. Do nada, eu fui parar aqui. Ai, meu Deus. Perdoa, mamãe. Eu não sabia que você estava na caixa e eu trouxe a caixa para cá. Mas foi tudo mal entendido, né? Mamãe, eu jamais ia imaginar que ele estava naquela caixa. Por isso que eu não achei ele. Ah, isso é verdade. Você arrasou no seu esconderijo, hein? E agora... Isso mesmo. Agora eu vou contar e vocês vão se esconder. Certo? E eu vou ganhar dessa vez. Ai, que fome, Gabrielzinho. Já sei. Vou procurar alguma coisa para eu comer. Vamos mudar? Ai, que fome. Eu fiquei salgadinho, não vou dar nem o meu Gabrielzinho. Ah, vai comer sem lavar as mãos, Zico? Não, mamãe. Eu já ia. Ah, então tá bom. Deixa eu ir para lavar as suas mãozinhas. Depois você compra, certo? Mamãe, porque esse salgadinho deve ser muito gostoso. É, meu Deus. É vicioso. Calava as suas mãos que é melhor. Banheiro, banheiro. Agora vai ver o doce. Vou colocar bem rápido para o xalão. Oh, mamãe, Gabrielzinho. E mamãe. Escondendo o salgadinho. Eu amo, mamãe. Está mentindo. Eu amo, mamãe. Não faça mais isso. Tudo bem. Vou dividir para você e você é mãozinha. Está certo? Ei. Eu estou indo, mamãe. Eu vou dividir para você e você é mãozinha. É mesmo, mamãe. Eu falei que não ia dividir com o Gabrielzinho, mas eu vou dividir. Isso mesmo. Eu vou dividir com o Gabrielzinho. Gabrielzinho. E mamãe. Comendo doces. Eu vi. Está mentindo. Eu vi, mãe. Olha a boca da boca. Que pequeno. Claro, Gabriel. É, tem que dividir, Gabriel. Esse aqui vai ficar para o seu irmãozinho e esse aqui para você. Pega aqui esse e esse aqui para você. Vamos. Você é tão engraçadinha. E aí, Gabrielzinho. Lindo, Gabrielzinho. Vamos. A mamãe vai comer para vocês também. Vem, 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 vem. Pode ser o meu. O que é esse aqui? Cocó. Cocó. Parabéns. E esse aqui? O urso. O urso. E esse aqui? Olha para cá. Beijo. E aí, muito bem. Parabéns. Parabéns. E o que é esse aqui? Uau. Uau. O cachorrinho faz. Uau. Uau. Gabriel, agora é isso aqui. Não sabe o que é isso aqui, Lucas? E esse aqui, olha. Gabriel. E esse, olha. Uau. O que é isso? Marca. Marca. Muito bem. E esse aqui? É um gato, Di. Como é o gato, pai? Marca. 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 Mamãe. Marca. 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 Está mentindo Minha mamãe Abra sua boca Não pode pegar a boca escondida Você já está bem grandinho, tá certo? Só isso, viu mãe? Só isso, vou guardar o restante E você fica com isso daí também E pronto, chega de doce por hoje Parquinho 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 Você está bem animado Para brincar no parquinho, né filho? Eu vou no parquinho Já vai no pula-pula? Então está bom, o tiozinho está por aí Eu acho que vou tomar um café E volto já Ei mãe, espera um pouquinho O que foi tiozinho? Agora eu vou entrar no pula-pula Eu falei só que vou pegar um café, eu volto já Epa, epa, epa Eu preciso dizer as regras de conduta Para a senhora Ainda tem esse negócio de regras de conduta? Ô, mãezinho É porque o seu filho, olha Ele está no pula-pula de chinela Ai, eu esqueci disso Você poderia falar com ele? Sim, na hora Gabrielzinho, vem cá, meu amor É porque o tiozinho do pula-pula falou Que você não pode entrar no pula-pula de chinelo Não, deixa a mãe tirar a sinelinha Não, só tirar a sinelinha que já dá certo Ah, tiozinho Eu pensava que eu podia entrar para o pula-pula de chinela Me desculpe Pelo jeito, já está tudo resolvido Então agora eu posso tomar o meu café E aí, mãezinho Tem mais uma regra de conduta, tá? Mais uma regra de conduta? Que foi? É porque, mãezinho Olha ali, ó O seu filho Ele está no pula-pula de óculos E alguém pode derrubar Quando entrar aqui Pisar em cima do óculos Se o prejuízo é muito grande Ai, é verdade Eu tinha esquecido disso Tiozinho Eu vou falar com ele para ele me dar o óculos, tá bom? Tá certo Muito obrigada Escutou toda a minha conversa Senão vai quebrar o meu óculos Ah, escutou toda a conversa, né? Ainda bem Parece o Gabrielzinho Ele sabe mais das coisas do que eu, né? Muito esperto, Gabriel Muito esperto Agora eu vou fazer o pula-pula diferente Ei, esse jeito não pode se estipular Mãezinha Cadê a Mãezinha? Ela sumiu? Mãezinha veio aqui Mas o que foi dessa vez, tiozinho? É porque, Mãezinha O seu filho não está seguindo as regras E o que foi que ele fez dessa vez? Vem com seus próprios olhos, vai Agora eu vi Vem aqui, Gabrielzinho, meu amor Eu vou precisar conversar com você agora Gente do céu Filhinho Não pode fazer isso no pula-pula Você pode se machucar, tá certo? Não pode brincar assim No pula-pula Tem que brincar direitinho Pulando, tá? Deixa a mãe ver como é que você está pulando agora Vai, vai Vou ficar ameaçada Se eu pular direitinho É, eu acho que já pudeu Eu acho que não é assim, né? Ah, é desse jeitinho mesmo Agora sim Agora sim Eu já cansei Vem embora, eu acho Ah, você está querendo ir embora Já está quase no seu horário mesmo Mãezinha Mãezinha? Vixe Eu acho que ela está tomando café Vou lá chamar ela, calma aí Mas o tio, eu quero fazer de encher Eu volto bem rapidinho, por favor Mas você não pode sair sozinho Cadê a sua mãe? Eita, tiozinho já está atrás de mim de novo Mãezinha, porque o seu filho cai no banheiro E ele é muito pequeno e ele é muito pequeno para ficar só na minha responsabilidade, né? É, eu acho que você tem razão É, então eu já tremei meu café e eu vou ficar aqui agora de olho nele, tá bom? Tá certo Obrigada Mamãe, eu estou muito apertado que ela não vai fazer de novo Tá filha, a mamãe chegou na hora certa, né? Eu já vou lhe levar no banheiro Eita Obrigada, viu tiozinho? Tudo bem Foi mesmo? Não acredito nisso Espera só um minutinho, tá amiga? Não Pronto, né? Gabrielzinho, você já fez o seu xixi E agora você já pode voltar para o Pula Pula Pode ir que eu vou ficar aqui de olho em vocês Já sei agora, eu não vou ir para o Pula Pula Eu vou ir para o Escorrega Ahn? cadê a mãe do garotinho parece que está sozinho mas vamos ver olha ali ó você deixou seu filho de novo ele sozinho é porque eu pensei que tinha ido pula-pula tá amiga tchau eu vou olhar ele tá obrigada tiazinho eu olhei mesmo peguei você ia pra onde gabrielzinho eu tava brincando que eu não tava me olhando a filho me desculpa realmente eu não estava ali olhando mas a partir de agora meus olhos são todos virados para você desculpa tá me vai ficar de olho tá bom filho e os seus olhos são grandes sim bem grande isso mesmo vamos olha parece que ela aprendeu todas as regras de conduta tô aqui viu tô de olho em você não vou mais sair de pertinho de você filho vai vai pulando que a mãe tá olhando qual vídeo eu assisti é esse daqui Igor Barros e esse daqui e agora eu vou deixar o like pronto deixa eu ver se não pode entrar na piscina depois colocar a bola tá bom meu filho pra sua segurança você pode dizer que já estudei esse aqui também pronto eu acho que já terminei de estudar mas agora o que será que eu vou fazer hein já sei tive um ideia brilhante ensinar meu irmãozinho as igrejas de conduta para ele ter uma vida saudável e qual vídeo eu vou assistir do livro da Rose então agora eu vou fazer uma foca eu tô vendo direito o Gabrielzinho assistindo vídeos com o telefone quase encostando nos olhos está muito errado vou lá falar com ele o Gabrielzinho o que foi esse então vai ser muito sério que você tá bom o que foi olha Gabrielzinho sei que você tá assistindo tá se divertindo mas você está colocando o seu aparelho eletrônico seu celular quase encostando nos seus olhos e tá errado e aí você tá sem óculos pode é danificar a sua visão que gosto errado mas quando você já quer assistir não sei não a Gabrielzinho é muito simples já que você precisa usar óculos você não pode esquecer de usar o seu óculos de grau tá bom e depois que você colocar seu óculos é só você abaixar um pouquinho seu celular e pronto vem cá Gabrielzinho que eu vou te ajudar e se eu vou colocar o seu celular nesse apoio e agora você vai assistir os seus vídeos obrigado 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 amigo você não me bate eu assisti muito me deu uma fome e já sei eu vou comer um doce é muito gostoso ai que gostoso esse aí aqui é o bom doce da tarde eu escutei direito Gabrielzinho disse tá com fome e quer comer doce a deixa ele comigo vou ensinar dele que frutas é bem mais saudável que doce Gabrielzinho olha aqui Gabrielzinho que eu trouxe pra você frutas frutas é bem mais saudável que doce que frutas é bem mais saudável que doce olha aqui essa banana ó mamãe comprou hoje e tá muito deliciosa então eu vou comer a banana tá certo e eu vou comer a maçã eu vou comer a banana tá muito cansosa o que que é Brasil mais uma regra de conduta você não pode falar de boca cheia que é muito feio tá bom muito bem então não vou falar mais nunca em boca cheia então foi isso pessoal espero que você tenha gostado se você gostou deixe seu like e se inscreve no nosso canal então vai curtindo e assistindo vai curtindo e assistindo vai curtindo e assistindo vai curtindo e assistindo tchau pessoal no próximo vídeo tchau